Olá, desculpa, isso não é maneira de abrir, perdão, agora sim, tudo de novo. Olá, boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo nesta sexta-feira gelada, está frio em todo o Rio Grande do Sul, então mais um motivo para você ligado na TVE, a TV de todos os esportes, a TV dos gaúchos, para você se aquecer vendo o plano de jogo, tá legal? E você vai conferir na edição de hoje estes destaques. Gaúchos entram em quadra para se aproximar dos líderes da Liga Nacional de Futsal. Com manhãs cada vez mais geladas, domingo é dia de Maratona de Porto Alegre. Sojipa inaugura amanhã uma das pistas de atletismo mais modernas do país. Gaúchos entram em quadra para tentar se aproximar dos líderes na Liga Nacional de Futsal. Gauchada tem que ganhar, então vê. O Atlântico de Erechim vai a Santa Catarina enfrentar o líder Joinville. Em Carlos Barbosa, a CBF recebe o Magnus, precisando da vitória, para se aproximar dos líderes. Em Venâncio, a Sueva recebe o Marreco. Já em Lajado, a LAF, lanterna da competição, enfrenta o Humuarama do Paraná. Todas as partidas iniciam às 8h15 da noite. Tratar de ganhar, né rapaziada? Vamos tratar de ganhar. Frio, frio, chuva, vento. Só está faltando nevar em Porto Alegre. A última vez que nevou em Porto Alegre foi em 1984. Gente, não importa. Domingo é dia de Maratona de Porto Alegre, a maratona mais veloz do país. Veja. Tem gente correndo por todo lado, mesmo com todo este frio. É que domingo é dia da Maratona de Porto Alegre. Reunir atletas de ponta, mas também milhares de amadores. Que na verdade tem uma competição quase que individual. Eu diria, inclusive, que a competição é com a gente mesmo. Apesar dela ser um esporte que a gente pode praticar em grupo, ela acaba sendo muito individual e é a meta de cada um a ser batida. Não tem muito essa... Para o atleta amador, não existe muito essa questão de competição com outros participantes. É realmente a gente com os nossos limites. A Aline e a Deise são do mesmo grupo de corrida. Elas estarão entre os 7.500 inscritos nas provas da Maratona, Meia Maratona e Rústicas, pois tem espaço para todas as idades de corredores. Serão seis países representados e 20 estados do Brasil. Hoje pela manhã, muito trabalho para os últimos preparativos no local da largada, que neste ano será na Avenida Antônio de Carvalho, próximo ao Parque da Harmonia. Os atletas de elite vão perseguir o recorde de 2 horas, 12 minutos e 59 segundos do já veterano Luiz Carlos da Silva, que inclusive participa este ano da corrida. Mas para muitos atletas, estes 42 quilômetros vão levar muito mais tempo. E daí vale o incentivo de quem estiver pelo trajeto no domingo. Eu acho uma coisa muito, muito emocionante, muito legal para a cidade, sabe? As pessoas que podem ir assistir, incentivar, porque eles passam em lugares muito longe na cidade. Então, assim, está lá, aplaudindo, porque chega uma hora, porque tem o pessoal que já corre sempre. Mas tem o pessoal que vai levar quatro, cinco horas para completar a maratona. Então, eu acho que tem que incentivar, tem que ir para a rua, tem que gritar, tem que aplaudir o pessoal, porque realmente não é todo mundo que sai para a rua para correr num domingo desse que vai estar muito frio. É isso aí, tem que incentivar. Não adianta ficar só reclamando, ah, porque o trânsito trancou. A gente sabe que tranca, então se programe, se programe, gente. Vamos se programar, a festa da cidade. Vai estar frio, vai estar muito frio, mas vai ter sol, segundo a meteorologia. Então, aproveite, aplaudi os atletas, os profissionais, os amadores. Vem muita gente de fora para levar aquela imagem do Rio Grande, aquela imagem de Porto Alegre, de uma cidade hospitaleira, uma cidade que trata muito bem os seus visitantes. Sojipa inaugura amanhã, sensacional, uma das pistas de atletismo mais modernas do país. Vê na tela. Pode bater só o que ela aguenta. Uma camada extra com proteção contra raios ultravioleta é um dos diferenciais da nova pista de atletismo da Sojipa. As quatro camadas de borracha foram moldadas aqui mesmo, ao contrário da anterior, que foi trazida pronta e só foi instalada aqui. É uma das pistas mais modernas do país. O diferencial dessa pista é porque é um produto de última geração, diferentemente dos produtos anteriores, que eram uma borracha comum. Essa composição, essa multiplicidade de camadas, permite um desempenho melhor. Ela permite também uma impulsão, uma força de impulsão ao atleta. Então a gente pode ter aqui até desempenhos melhores do que em outras pistas. A inauguração oficial da pista vai ser neste sábado, durante o Campeonato Brasileiro Sub-20. A competição também é a última chance dos atletas conquistarem vagas para o Mundial de Atletismo. Pista nova, disputa de vagas, motivação extra. O treinador da seleção brasileira aposta em quebra de recordes. A pista, por ser muito boa, pode fazer com que os atletas melhorem suas marcas pessoais e também a gente tem a possibilidade, talvez, de ver no final de semana o pessoal batendo recorde brasileiro ou recorde da competição em virtude de a pista ser muito boa. Ou seja, vai ter gente voando baixo aqui. A gente espera que sim. É isso que a gente está torcendo, que o pessoal voe bem baixo e faça bons resultados. Mas será que a pista é mesmo mais rápida? Pedimos para o Johan Itichuri, tricampeão brasileiro Sub-20, fazer um pequeno teste para a gente. Gravando, o Johan vai ser o nosso grande testador dessa pista, tá, Johan? Vamos ver como é que ela funciona mesmo, se ela faz correr mais rápido. O que você está achando da pista? A pista é uma pista muito boa, é bastante rápida, né? O material dela é um material que é o atual recorde mundial dos 100 metros. Você, esse material, a pista é muito rápida, assim, é bem boa. Faz o teste para a gente? Claro, vou fazer. Então tá, vai lá. Ele percorreu os 400 metros da pista e garantiu. Aqui dá para voar. Que tal a pista, assim? Dá para sentir a diferença? Dá para ver que é uma pista diferente? Não, dá para ver, sentir muito rápido esse material, como eu disse, né? Comprar os outros materiais, é um material um granulado mais rápido, assim, e muito bom para fazer, para competir. Vai ter, acho que um bastante recorde quebrado aqui nessa pista. Vai ser muito 10. Parabéns à Sojipa, né? Por nada que a Sojipa é um dos maiores clubes do Brasil, da América do Sul e do mundo. Parabéns à Sojipa, que Porto Alegre vai ter uma das pistas mais modernas de atletismo do mundo. Bom, ó, antes de anunciar o nosso e-mail e ir para o break, que é rapidinho, eu tenho uma nota de pesar para trazer aqui o programa Futsal do Rio Grande do Sul, está de luto. Faleceu nessa madrugada o Dante Rafael Marrone Belo. Dante Rafael Marrone Belo. Faleceu jovem, com 54 anos, um ex-jogador de uma safra de grandes jogadores, como o Barata, como o Paulete, o Branquinho, o Morruga. E vai toda a nossa solidariedade à família do Dante Rafael Marrone Belo, que jogou no Grêmio, jogou no Inter, o tempo que não era futsal, era futebol de salão. Ele vai ser velado e sepultado amanhã no cemitério Jardim da Paz. Já está sendo velado e vai ser sepultado amanhã no Jardim da Paz. Nossas condolências à família. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, mande um e-mail para planodejogo.tv.com.br, está aí na tela para você. É um instante só, fique aí, porque eu te espero aqui. Muito bem, foi rapidinho, não falei para vocês? Rapidinho, está tomando uma sopa bem quente em casa, bom almoço para o senhor e para a senhora. Muito obrigado pelo carinho da audiência, da sua sintonia. No domingo será disputada a 33ª edição da Maratona de Porto Alegre. E para falar sobre essa prova, recebemos o grande Paulo Silva, presidente do Clube dos Corredores de Rua de Porto Alegre, o Corpa. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Farid. Muito obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para falar mais uma vez da 33ª edição da nossa Maratona Internacional de Porto Alegre. Tu estás no Corpa há quantos anos, Paulo? Eu conheço Paulo desde 1986, mas não é desde 1986 que está no Corpa. Não, 94 foi a primeira Maratona, eu estou à frente da Maratona, coloco assim, desde 94, desde 94 para cá eu fui o diretor técnico, vamos dizer assim, da Maratona em todas as edições, 94 até agora. Certo. Vai estar muito frio, isso é fato. Ah, mas só estão falando que vai estar frio, tem que falar. O que o atleta, qual é a orientação que está sendo dada ao atleta para evitar que haja problemas com o frio, o aquecimento vai ser maior, vai ver, enfim. É, eu sempre digo que... Evitar a hipotermia. Hipotermia, é. Eu digo sempre que no dia da competição o participante não deve mudar os seus hábitos, sejam eles alimentares ou sejam do aquecimento que ele está acostumado a fazer. Qualquer coisa que ele faça diferente, ele vai... Eu não concordo, eu acho que o ideal é seguir aquela rotina. Mas nesse dia, um dia com uma temperatura baixa como essa, o ideal é que ele seja, e aqui eu quero aproveitar também o gancho para fazer uma chamada no seguinte sentido. As principais maratonas do mundo, que em vários países acontecem maratonas com frio, como estará domingo aqui, as pessoas aquecerem-se com um agasalho, né? Não ir logo, sair do hotel, por exemplo, de calção para correr daqui uma hora e meia, duas horas. Não, mas tem gente que faz, por incrível que pareça. Então, assim, orientar que coloque mesmo que seja um agasalho, entre aspas, descartável. E esse agasalho nós estamos aproveitando a edição da maratona e nós teremos lá um posto de recolhimento para ajudar na campanha do agasalho. Ah, bacana isso. Então, assim, e nas principais maratonas do mundo acontece isso. Então, o atleta, ele pode até largar com esse agasalho apropriado, que seja, né? E depois ele pode tirar durante a prova, né? Ele vai tirando e vai, digamos assim, largando e a organização recuperará ele e entregar, para entregar para a população. Paulo, Porto Alegre já foi pioneira na utilização do chip, né? Exatamente. E agora a Porto Alegre vai ser pioneira de novo, para quem não sabe, com a participação do handbike. O que é handbike? Explica para quem não sabe. Pois é, handbike, eu também não vou ser bem sincero, não tenho grande conhecimento técnico para falar, mas assim, ó, handbike seria uma bicicleta que é pedalada com as mãos, né? Para as pessoas com portadores de deficiência. Ou seja, a maratona possibilitando a acessibilidade dos atletas. Exatamente. Esse é o principal objetivo, vamos dizer assim, de abrir essa porta, abrir essa porteira para incentivar, né? todas as possibilidades e todas as pessoas participarem da maratona. Então, a gente abriu isso, a gente foi procurado pelo João, chamamos ele do João Rodrigues, né? Que é um dos praticantes, ele já participou em vários países e ele que me trouxe essa sugestão, e eu aceitei de imediato, estamos... O ano passado ele fez uma apresentação... Quantos vão ocorrer? O ano passado ele fez uma apresentação e ele foi um... Fez uma apresentação só e esse ano ele vai competir. Nesse momento tem seis inscritos. Seis inscritos. Em todas as categorias, entre cadeirantes, pessoas portadoras de necessidade, nós temos 26 inscritos, né? É um número bem significativo, posso te falar que é bem significativo nessa categoria. Os deficientes visuais e os amputados também. Então, a gente tem, digamos assim, desde a maratoninha, que começa com 13, 4 anos, até as pessoas portadoras de deficiência. Para todas as... Tem todas as possibilidades e todos os condicionamentos físicos do momento, como eu sempre falo. Para encerrar, Paulo, 20 estados e mais de seis países, número recorde de inscrições. A maratona... Para quem não sabe, o Paulo Silva, ele realiza uma maratona para realizar a maratona, com o perdão da... É ou não é, Paulo? É, com certeza. Eu corri 19 maratonas, né? Ao longo da minha carreira eu corri 19 maratonas. Ganhei a maratona do Porto Alegre em 84. Então, assim, mas não tem comparação, assim, da dedicação, do esforço, tudo que precisa para organizar. Porque lá eu vou, na competição, eu vou lá e penso na minha corrida. Na organização eu tenho que pensar nesses 7 mil que estarão participando, 7 mil e 500. Então, realmente, não tem comparação. A organização é muito mais difícil do que correr a maratona. Então, mas a gente faz com o que gosta, porque é do meio, né? E a cidade de Porto Alegre, como todas as principais cidades do mundo, merece ter o seu dia da sua maratona. Paulo, parabéns. Tá bom, muito obrigado. A TVE está dando cobertura e a TVE, que é a TV de todos os esportes, continuará dando cobertura. O Paulo não falou, mas falo eu, ele esqueceu. Agradecimento especial para a Paquetá e para a Unimed, que firmaram parceria com o Corpa e, por isso, também, da realização da maratona. Mais a Powerade, a EPTC, a Prefeitura, né? São os nossos... São de sempre, de praxe, né? Com certeza. Obrigado, Paulo. Obrigado. Ficamos por aqui. Ótimo final de semana. Ah, não esqueça, hein? Amanhã nós vamos nos encontrar às 2 da tarde, 2 da tarde, no TVE Esportes. Vamos falar de mais maratona, amanhã, 2 da tarde, no TVE Esportes. E o plano de jogo tem horário alternativo, 1 da tarde e 9 da noite. Ótimo final de semana. Até amanhã, no TVE Esportes. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.